Sejam muito bem-vindos a um Boletim Copola sobre a recepção de honra que Lula da Silva proporcionou ao seu companheiro Nicolás Maduro. Hoje, a esquerda ideológica envergonhou a democracia brasileira estendendo seu tapete vermelho a um ditador, um verdadeiro fóssil vivo do socialismo que tiraniza e empobrece a Venezuela há uma década. Nicolás Maduro é líder de um regime autoritário, corrupto e violento, que fraude eleições, que censura a imprensa e que persegue opositores com extrema violência. Relatórios da ONU denunciam milhares de crimes políticos, incluindo aí prisão, tortura e assassinato. Um documento do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos apontou que, apenas no ano de 2018, as forças de ação especial da Polícia Nacional Bolivariana mataram, de forma suspeita, mais de 5.700 pessoas. É uma média de 14 mortes violentas por dia. Formalmente, esses óbitos foram documentados como fruto de resistência à ação policial, mas não foi essa a conclusão dos observadores internacionais. Naquele mesmo ano, a ONU reportou em protestos contra Maduro 52 mortes de manifestantes executadas por forças do governo ou milícias leais ao chavismo. Além disso, foi registrada a prisão de 793 opositores ao regime, sendo 22 deles parlamentares, membros eleitos do Congresso. E por falar em representatividade e respeito ao voto popular, as denúncias de fraude eleitoral só se amontou na Venezuela. Nas eleições de 2017 para a Assembleia Constituinte, por exemplo, a própria empresa responsável pela contagem eletrônica dos votos denunciou a manipulação do pleito. Segundo a empresa, o governo inflou o número de eleitores em pelo menos 1 milhão de pessoas. Não à toa, Nicolás Maduro é um párea internacional, cujas viagens diplomáticas se limitam essencialmente a países produtores de petróleo, países de pouca tradição democrática ou países governados por uma esquerda ideológica. Ainda assim, na cúpula dos países latino-americanos, Lula da Silva fez questão de recebê-lo antes dos demais líderes, chamou-o de companheiro, exaltou a sua legitimidade no cargo e se solidarizou com os obstáculos enfrentados pelo ditador. Que democrata é esse nosso presidente? Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.